Essa menina hoje aqui não tem ninguém Porra, bom, comércio, eu já estou querendo Sua doce da manhã chega a me enganar Porra, bom, comércio, eu estou perfeito Uma cigarrada desse bode faz o povo delirar Porra, bom, comércio, eu estou perfeito Uma cigarrada desse bode faz o povo delirar A mulher da lavoura chega a fazer fila E daqui nunca dá nada, vou pra se dançar Nessa porra, osada, eu vou a noite inteira Vem pra cá morrer e eu já vou me arrumar Nessa porra, osada, eu vou a noite inteira Vem pra cá morrer e eu já vou me arrumar É na pancada dos alunos do coração para Bruda de uma morena e hoje a gente passa bem Eu vi de longe só pra ver o peneirado Igual essa menina hoje aqui não tem ninguém Eu vi de longe só pra ver o peneirado Igual essa menina hoje aqui não tem ninguém Porra, bom, comércio, eu já estou querendo Sua posição não lendo chega a brinca Porra, bom, comércio, eu já estou perfeito Mastigado desse bode faz o povo delirar Porra, bom, comércio, eu já estou perfeito Mastigado desse bode faz o povo delirar Mastigado desse bode faz o povo delirar A mulher anda lá fora chega a fazer fila E daqui no caraná não vou pra se dançar Nessa porra, osada, eu vou a noite inteira Vem pra cá morrer e eu já vou me arrumar Nessa porra, osada, eu vou a noite inteira Vem pra cá morrer e eu já vou me arrumar Ok, guys, thank you very much